Fala meu povo bonito, passando aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que tá rolando um sorteio de uma cadeira gamer Num aplicativo de skins, beleza? Tá aqui a cadeira gamer DT3, avaliada em mais ou menos 800 reais, tá? Tem mais 9 dias de sorteio, eu não divulguei porque eu estava de férias, então aqui no começo desse vídeo eu tô mostrando pra vocês É só você vir no aplicativo, comprar o bilhete por 500 moedas, você pode ganhar raspando todos os dias E o link tá na descrição, beleza? Participem, cara, é uma promoção muito foda que a gente tá fazendo A maior que a gente já fez na parte de sorteios, beleza? Tamo junto Ouro 2, ouro 2? Que porra é essa, velho? Pô, dei os mesmos danos que os carry, velho? Que louco Cadê o Monozilha? Aí, Monozilha, cola Você vai upando de rank aos poucos, tá bom Nossa, velho, agora eu tô do com Monozilha, fodeu, velho Quanto tempo, Monozilha? Quanto tempo, mano? Cê é louco Jesus, achou partida Troca jungle? Quem é o cara? Não, não, foi mó Manda uma vai? Vocês querem vai? O que vocês querem que eu jogue, mano? Fala pra mim Echo, Hack, Vai, Braba, Vai, Pega, Mastery, Bunny, Leicin, Jax, Vai, Djarvan, Kinder, Djeco, Evelyn, Jaxi Os caras tão falando todos os champions do LoL, velho, fica difícil assim Tá, eu vou de Vai, mano, a maioria A maioria não, o que mais apareceu foi Vai Então a gente vai de Vai, né? Essa que faz muito tempo que eu não jogo também Azir jungle? Se fuder, mano Tá tirando, velho? Ó, a gente tem uma Soraka com o Zaya Bot, nossa Bot nem tem como perder, não, mano Acho que tá safe Tá, vai ser Dodge O cara não picou, mano Meme O cara caiu top de novo, coitado Teste no novo Silas? Eu não sei como é que tá o Silas, mano Mudou muito, não mudou? Ele não reseta mais auto-ataque nas skills, acho meio bosta isso Vai jogar mid no SMD 10? Eu tô colocando jungle mid, mano Se eu cair, eu cair Uuuuh A Vai foi bufada, não foi? Ultimate dela mudaram Deixa a Zaya com Soraka lá do outro lado agora, fuder Challenge essa temporada? Mano, se eu pegar firme, talvez Vladimir, Yasuo, Rex, nossa senhora O time deles tá incomodante Fens, vai continuar tendo live de Kona com os meninos ainda? Por enquanto LoL Focar no LoLzinho agora esse começo de Season Porque eu fiz muita live de vários jogos no fim do ano Que eu tava desanimado com a Pre-Season Por que tem a Monozilha de Aphelios? Ele tá de Aphelios? Ah, ô Monozilha, eu vou comer teu cu Eu tô triste, velho Viu a nova Coca-Cola litraço de 4? Coca-Cola de 4? Tá porra Ó, cês viram que tá tendo sorteio da cadeira gamer lá no aplicativo, né gente? De skins Você caiu nessa da Coca-Cola? Por que, mano? Litraço de 4? Ah não, velho Ah não, velho Ah não, velho Ó, mano, os malucos tão muito troll, velho Os caras tão muito troll, mano Ah, velho Por que que cês são assim, mano? Por que que cês fazem isso, cara? Me explica, por favor Nossa, cês são muito criativo, cara Cada mês é uma nova, na boa Cada mês é uma nova, velho Eu não aguento vocês Tudo errado, mano, tudo errado Foi traçado Tô arrumando o cu, velho Nia Coca Ah, mano Até o cara que tá me assistindo tá me zoando aqui, velho Quando vem do litoral, vem litorano esse fuder, mano Ah, mano Os caras é cheio de bait, velho Você de novo, Fenix Quem que é o Mark Low? Como assim eu de novo? Eu só cheguei uma esse ano, velho Como eu ia seguir eu de novo? É minha segunda partida de 2020 Primeiramente queria mandar um beijo pra minha mãe Só pro meu duo Kylie Kim É isso Então é isso Pô, eu leio meu chat na moral, tá ligado? Eu mó achando que realmente Lançado uma coca-cola litrão ali de 4 litros, velho E a piada era litraço de 4, velho, né? Vocês me decepcionam as vezes, cara O pior é que eu fui pesquisar coca-cola de 4 litros, olha Sinceramente, exatamente, sinceramente, velho Eu tava quase jogando no Google, velho Eu não ia só cair no bait do litraço Como eu ainda ia pesquisar uma coca-cola de 4, velho É, ó, chat, vocês param, mano Tem que focar no game MD10, tá ligado? Foco no game E é isso Dá-lhe, dá-lhe Juvenil, Fenix Muito LOLzinho e pouca malícia Ah, que vocês sempre criam coisa nova, né, velho Pra ficar baitando streamer É foda, mano Que isso, mano? Boa, boa, boa Mano, o Yasir deu um passo de volta aqui pra cá, velho Vocês sabem o que tem dia 17, gente? Lançamento do novo jogo do Dragon Ball, velho Dragon Ball Z Kakarot Também conhecido como Dragon Ball Z Kakaroto Sabe por que o Vegeta não gosta de abacate? Porque ele tem cacaroço Meu Deus, velho Que coisa horrível, mano Vocês superam, cara Que horas são? Olha, 10h20 da manhã eu tenho que escutar uma coisa dessa, velho Parece que acaba de me sentar 1h30 da manhã eu tenho que ouvi Eu te amo Eu tô pedindo uma coisa com os animais Não há de ter muita coisa Com o carrinho Segura o recall 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 Ah, ele pegou o Impeto Eu vou atacar E agora eu vou sacar o seu Eu vou tomar meu Pra mim, eu vou pagar mesmo Eu vou jogar meu Eu vou jogar meu Eu vou jogar meu Eu vou jogar meu Tentando dar push, mano Mas não dá pra dar push aqui, não Ele pegou safe E o japonês aguentou fazer perna? Ele é chinês, mano Aguentou fazer perna nada, velho Chorou, deixou de fazer dois exercícios porque tava doendo Cada coisa que o IE faz, velho E aí, monozinho Começando no bem Vou pegar meu level 6 aqui Nossa, será que eu pego XP? Não Nossa, peguei a XP, GG Por que o Pinheiro não se perde na floresta, Fênix? Porque ela tem mapinha Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho Olha, gente, sinceramente Eu não nasci pra isso Eu queria matar esse Vladimir, velho, vou azazinar o Vladimir Azazina o Vladimir, velho Vai nem clicar, velho Vai nem clicar, velho Isso aí, vai nem usar a poça Vou pegar esse arauto aqui Será que... Será que os caras tão dando Ghost? Será que os caras tão dando Ghost? Não, eles vão fazer, velho Ah, eles vão fazer, velho Pronto Mata isso, mata isso Boa Linda, 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 linda Tá ótimo Yasu tá aqui Ah, moleque A vaizinha continua sendo a braba, mano Não tem como, não Eles não estão dando Ghost, Fênix Estão dando Flash Meu Deus do céu É uma atrás da outra hoje A galera tá metralhadora nesse chat, mano Era bom em base, mas eu vou tentar um gank bot Que eu tô com o teammate Vai dar bom o bot já Ou não Eu vou chegar no meio da treta Vai dar muito bom Pegar a sua uraquinha, velho Nem fuda ainda, velho Mas nem fuda ainda, velho Bora, Z Ixi, Mari Faz o drag, tem o TP, beleza Aliás, drag, drag Meu Deus, que que é isso? Ah, o dragão cancelou meu bagulho, velho Fudeu Ela conseguiu ir ainda, velho Ah, que isso, velho Bom, deu bom, deu bom, deu bom Oh, vai ser 3 infernal esse game, moleque E eu tô com vantagem na jungle A gente vai controlar esses drag Escuta o que eu tô falando, mano Nossa, busquei Meu Deus, é o trenzinho da casa própria Fudeu Opa, rolar Ah, não Não Morreu, velho Já era Não morreu, não Meu Deus Não, 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 não Ai, faz tempo que eu não jogo LOL Toma, otário Se eu morrer, você tinha desculpa Ai, cacete Meu Deus do céu Se ela acertar isso, ela ulta, velho Vocês gostaram da desculpa, né, velho É isso, mano Se a gente fizer alguma cagada Faz tempo que eu não jogo LOL Ah, mano, vai tomar no co essa Rek'Sai, velho Eu tô sem smite, velho Não sei Tá de ghost essa Rek'Sai, tá estranha Moleque tá em todo lugar que eu tô Ah, vou colar bot, velho Vou dar o first brick lá Deixa eu ver se tem o Ard aqui Ah, mano, olha esse cara, velho Vou azazinar a Rek'Sai, velho Será que o Yasuo vai pra cima? Será que o Yasuo vai pra cima? Nossa, o Monozinho podia ter tomado isso, né, velho Seria muito bom Ah, mano, olha essa Rek'Sai, velho Ai, meu Deus do céu Fecha minha stream, mano Ah, é, mano Vocês vão ficar dando gol? Estão foda-se 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 Do lado aqui, velho Brother do céu Só sai Mais 18 Nossa, olha quem tá aqui Mas você não vai, você não escapa, filho Tadinho, mais 18 Infernalzinho, infernalzinho Do nosso aqui, velho Tem nem conversa Boa Eu solo o Yasuo Ah, soraquinha, velho Soraquinha e mais escuro Tá bom O Yasuo joga bem, velho Tem que ficar esperto E ele tá destruindo o Monozinho Pera, o cara teve um sexto sentido ali, velho Bom, meu Jax tá forte Meu Esru tá forte Eles tão com o Corta Cura lá no bot Vou tentar dar vantagem de farm pro EZ, mano Acho que vai ser uma boa aí também Vai ter drag daqui dois min Foi pego Morreu, Soraquinha O Yasuo joga bem, né Caralho, passamos o Rodo aqui, velho Vai nascer as galinhas Meu Deus do céu, mãe Meu Deus, o Yasuo trollou, velho O Yasuo trollou muito, velho Ele tinha que ter ficado na minha frente, velho Ele pulou Pra que serve o W da Vai? Quando você estoura a marca, você ganha ataque speed E dá dano na vida máxima É na máxima? É Terceiro hit estoura muito, cara, mano Eles tão drag, eles vão vir em drag Bad time pros caras subirem lá, velho Eu vou tentar roubar Eles tão sem Ward Na verdade, acho que a gente luta mesmo Boa caralho Nossa senhora Ai, o Silence da Soraka Meu Deus, mano Esse Silence, velho Peguei a Soraka, foda-se Alguém mata? Não O Silence da Soraka Que fez a diferença Boa o EZ Esse EZ joga bem Pegou Nossa, o Monozinho não apertou Q, mano O Exiju não mata esse Yasuo Ó, a gente tá com dois drags O próximo drag é o terceiro infernal A gente vai ficar com três infernal Mais a alma do infernal Então, prepara Porque o negócio vai ser louco, mano O negócio é esperar o próximo drag Eles com certeza vão tentar lutar Eu tô top farm da partida? Haha, eu tô top farm da partida Fazer os golems é o time da gente Ir pro drag Caralho O Exiju tá forte, velho Não, não precisava lutar não Preciso lutar não Preciso lutar não Meu Deus do Jex Drag, drag, drag Drag é o mais importante Preciso lutar não A luta a gente ganha depois Pronto, agora acaba a luta Vamos lá, velho Tamo com a alma do dragão A luta a gente ganha depois Todos os que eu conheço Achei que ela ia sair viva Tudo, nossa, nada deles rapaziada Nossa senhora Tá acontecendo com esse jogo aqui 411 de AD Meu deus Tô só farmando pra terminar essa coraça mesmo Porque praticamente full build A gente pode rotar top agora. Puxa a wave aí, velho. Ele vai ter post ainda. Ai, ai. Mano, eu tenho GA, velho. Tá tirando. Nossa senhora. Que estouro, velho. 2-0 MD-10. Vamos. Vamos. 10-0 sonho. The dream. Vamos. Atenção. 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 E...